E o melhor dos melhores amores Ok, meu cara aqui Meu cara aqui está vindo bem Ele está vindo bem bem Eu posso enxergar com isso Se nós tivéssemos outra música Eu posso enxergar com isso E meu cara está so relaxado Esse parece como um de um dinamino Como um tipo de análise Como um adfil Ou só um tipo de prescrição Esse parece um a cena Um dos dinaminos E esses são os nossos dias Quando eles estão falando sobre as coisas E as coisas E as coisas Não é uma coisa Não é uma coisa B Zweita que um individual Ou para ouvir Mas vamos continuar com a música incrível Ele vem com isso Ele traz a energia certa Isso é o que eu vim para Eu te garanto que você seria o maior choro da cidade Eu só queria que você tivesse Eu só queria que você tivesse Ok, ok Paula? Você só fez essa música De aqui De aqui Eu não estava esperando isso Eu estou me desculpando Eu estou me desculpando Eu estou me desculpando E eu estou me desculpando Eu estou me desculpando Eu estou me desculpando Eu amo Eu estou me desculpando Eu só queria que você sentisse o testo Da minha saudade De aqui Eu estou me desculpando Eu estou me desculpando A paixão O idioma corpo Como tudo Eu estou me desculpando A energia que ele está vindo Agora ele está dizendo algo sério Eu não sei o que ele está dizendo Mas é algo sério Eu sei que você seria o maior choro da cidade Eu estou me desculpando Eu só queria que você tivesse os olhos grande Eu estou me desculpando Eu estou te dizendo 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 Você não foi o melhor dos melhores amores Ela tem uma voz Ela tem uma voz Ela é tão sozinha Eu sinto que ela Ela foi na minha alma e veio Como... Eu estou te dizendo Ela tem uma voz Ele tem uma voz Eu só queria que você sentisse o testo da minha saudade Eu só queria que você tivesse os olhos para ver o que eu vejo Pra sentir como vai ver a boca que eu amo A shower is the best thing you can do I'm gonna be honest A shower helps In all aspects You can be sick, you get in the shower, you feel better You're doing a workout, you feel sticky, sweaty You get in the shower, you feel better She has had her heart broken You get in the shower, you feel better I feel like the scenery too is perfect for this video It's making it calm but serious She was just off the little lake I'm messing with it The video and the song I'm impressed Yeah, that's one of the worst parts The images, the memories They gotta go though You gotta move on Find someone better He wasn't the one Yeah, that's an amazing song Beautiful Beautiful, beautiful, beautiful Another one that's blown me away I love it I'm gonna save this song I am right now I'm going to save this song I enjoyed it Thank you for telling me to react to it